E aí pessoal, aqui é o Naitzul e bem-vindos a mais um vídeo de Sky, filhos da luz aqui do canal Naitzul Games. Pois é pessoal, estou novamente aqui no Sky Beta trazendo novidades para vocês a respeito do evento Dias do Florescer e da temporada da Assembleia que começou hoje oficialmente aqui no Sky Beta. Então hoje ao longo do dia eu vou trazer vídeos com animação de abertura, localização dos espíritos, de todos os cosméticos que estão muito legais. Então fiquem de olho aqui no canal que hoje ao longo do dia eu vou trazer tudo isso para vocês. Primeiramente sobre o evento Dias do Florescer, a gente pode ver que temos um guia aqui no lar. Então não precisaremos ir até o escritório para conseguir esses itens. Temos a primeira bênção por 5 velas normais, o que eu achei meio caro, já que nesse tipo de evento, né, Dias da Fortuna, Dias do Amor e Dias de Festa no Natal e no Novo do Ano Passado, essas bênçãos custavam geralmente 2 velas normais, eu achei um pouquinho caras. O penteado então custará a princípio 20 corações. Depois temos mais uma bênção por 5 velas normais. E a capa Dias do Florescer, que é essa pétala de cerejeira por 70 velas normais. Então resumindo pessoal, durante esse evento a gente vai poder comprar com dinheiro real, essa mesa de chá que está nas minhas costas feitas de pedra, que eu vou usar ela daqui a pouquinho de novo, mas eu já mostrei no vídeo de ontem para vocês. Que custará a princípio 109 reais e 90 centavos e ela virá com 35 velas normais. Também poderemos adquirir o penteado por 20 corações e a capa por 70 velas normais. Então agora eu vou colocar o penteado, vou colocar a capa para mostrar para vocês. Vou botar a mesa de chá ali embaixo da cerejeira, que eu vou mostrar para vocês que ela está muito mais florida do que ontem. Como eu comentei no vídeo de ontem, então ela terá 4 fases de crescimento e de florescimento. E ao longo dessas fases de florescimento ela vai deixar caindo a sincera para a gente formar vela. Então aqui estão mostrando o penteado, a gente consegue ver que é um cabelo amarrado atrás dos dois lados, com dois rabos de cavalo, com um amarrador de flor de cerejeira. Eu estou utilizando o pingente da temporada da Assembleia, que é esse lenço de escoteiro muito legal. E a capa e a mesa de pedra. Então eu vou colocar aqui a mesa de pedra, a mesa de chá daqui a pouquinho para vocês. Eu vou tirá-la das costas para mostrar a capa com o maior detalhe para vocês. Como eu comentei, então aqui a cerejeira já está bem mais florida. Eu acho que é essa fase 2 do florescimento dela. Lembrando que a gente ainda não sabe quando esse evento vai começar no Sky Global. A gente ainda não sabe quando esse evento vai acabar no Sky Global. A gente não sabe quanto cada fase de florescimento irá durar, pessoal. Então isso a gente não sabe ainda por enquanto. Agora eu botei aqui a mesa de chá, vou tomar aqui uns dois copinhos de chá com vocês. Tentar mostrar aqui o ângulo da mesa de chá com a flor de cerejeira de fundo aqui do cenário e falar nas nossas costas. Ai galera, eu acabei de acordar, só tomei banho correndo para começar a gravar. Então desculpem se eu falar meio embolado, se eu falar algumas coisas erradas. Então agora eu vou tirar a mesa aqui das minhas costas, vou mostrar para vocês a capa de flor de cerejeira carregando a sua energia. A gente pode ver que a forma com que ela carrega energia é igual de todas as capas comuns. Ela tem esse tom rosado bem parecido... Eu não sei se é tão parecido assim não, viu? Eu falo que ela parece meio com a capa de concha da temporada do santuário. Só que eu achei que o recorte dela é muito mais profundo, muito mais bonito. Tem esse tom mais esbranquiçado na ponta. Tem os detalhes das pétalas em um rosa mais escuro no meio mesmo. E agora eu vou fazer então a expressão do dançarino da temporada dos sonhos para a gente ver o movimento dessa capa. E daqui a pouquinho eu vou começar então a girar conforme a gente aprendeu na temporada dos sonhos para me despedir de vocês. Bom pessoal, então se você for novo no canal, não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho de notificações e de me seguir lá nas redes sociais, lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok e na Twitch onde tem live todos os dias ou comigo ou com o Tio Gomes. Muito obrigado a quem assistiu até aqui e lembre-se que o dia inteiro hoje vai ter vídeo sobre a temporada da Assembleia. Um beijo, um forte abraço e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho